Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepal Pena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar as últimas informações ocorridas na comunidade e dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Realiza-se no próximo dia 6 de setembro um voo entre Portugal e Timor-Leste. Este voo vai transportar uma tonelada de vacinas contra a Covid-19 e medicamentos. Segundo a Euro Atlantic Airways, trata-se do sexto voo direito entre Portugal e Timor-Leste desde o início da pandemia. O voo, realizado por um Boeing 767-300R, vai fazer a ligação entre Lisboa e Delhi com uma praza técnica no Dubai. Está previsto o transporte de uma tonelada de vacinas contra a Covid-19 enviadas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros Português, bem como medicamentos e bens de primeira necessidade. A companhia aérea disponibiliza ainda a venda de bilhetes para passageiros que pretendam fazer esta ligação, sendo o único voo direito entre Lisboa e Delhi e que permite o transporte de 46 kg de bagagem. Em todos os voos, verificou-se o transporte de apoio humanitário gratuito. Vão também ser repatriados vários cidadãos timorenses, incluindo dezenas de médicos que terminaram as especializações em Cuba, no Brasil e até na Correia do Sul. O ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, líder do Partido dos Trabalhadores, criticou Zair Bolsonaro e garantiu que tentará impedir o país de continuar a ser governado por um xenocida. O ex-chefe de Estado é o principal rival de Bolsonaro e lidera as sondagens para as eleições presidenciais de 2022. Lula disse que o atual presidente brasileiro foi eleito graças ao seu discurso de ódio à política. Criticou também a gestão do executivo brasileiro no que diz respeito à crise sanitária, econômica e social provocada pela pandemia do novo coronavírus. Nunca imaginei que um dia eu fosse ser acusado de corrupção. Acreditei por demais de que as pessoas tinham aprendido a lidar com o Partido dos Trabalhadores. Esse cidadão não cuidou da pandemia, esse cidadão não cuidou da fome, esse cidadão não cuidou do emprego, esse cidadão não cuidou do salário e esse cidadão adotou a velha política da pior espécie que um presidente pode se relacionar com o Congresso Nacional. A tentativa de destruir o PT, a tentativa de destruir a esquerda brasileira não deu certo. Ou seja, nós conseguimos sobreviver e saímos desse processo de destruição mais forte, muito mais forte. Porque esse país não merece ser governado por um genocida como ele está sendo governado hoje. Esse país não pode. Não é possível a humilhação que o Brasil está sofrendo diante do mundo. Não é possível. Em Portugal, os jovens a partir dos 18 anos já começaram a ser vacinados contra a Covid-19. Dos autoagendamentos dos 16, 17 anos, tivemos muitos jovens a virem cá para se agendarem. Portanto, nós achamos que esta faixa etária quer muito ser vacinada. Queremos voltar à normalidade e queremos, o mais possível, não ter que preocupar com os testes e não fazer, não fazer. Então, pronto, só queremos que isto tudo volte ao normal. Quando começarmos a vacinar, que é hoje, eles levam uns atrás dos outros. Por isso, acho que é dar o pontapé de saída e depois esperar que vão aderindo com calma. Mas penso que até ao início do ano letivo vai haver uma adesão. Eu penso que sim, porque havia muitos jovens que tinham medido e recusavam-se até a levar a vacina. Mas acho que aderiram muito bem porque viram que era necessário e importante levar a vacina. É importante para os jovens sermos vacinados, porque muitos de nós estamos para os trabalhos veláteis, gostamos de fazer aquelas, pronto, as diversões normais de jovens, gostamos de sair, querem ir a discotecas, outros querem ir para bars, outros querem estar em casa, mesmo ir ao cinema. E isto é uma maneira da gente proteger os mais velhos e gerações futuras, por exemplo. Os nossos mais velhos precisam que a gente os proteja para não transmitir o vírus para casa, alguns pais com doenças. E entre nós também para não se continuar a arrastar mais anos, porque acho que a gente também já estamos fartos um bocado e precisamos da nossa liberdade de volta. E visto que estão também cansados de não poder estar uns com os outros, acho que vão acabar por aderir, por uma questão de segurança de estarem uns com os outros, de poder partilhar espaços, conviver, porque nos últimos dois anos têm estado muito fechados e com grupos muito restritos de amigos. Nós jovens temos tendência a não respeitar muito o que nos dizem e além disso nós gostamos estar sempre com os amigos, portanto eu acho que quanto mais cedo levarmos a vacina, melhor também. Sábado e sábado temos cerca de 1600 agendamentos já realizados e a domingo a mesma coisa. Acho que é importante isto e se eles fazem e aconselham a toda a gente é porque tem mais vantagens do que desvantagens. Acho que o mais assustador é a mesma orgulha. Vou fazer a primeira dose da vacina, vocês não se esqueçam, mantêm todas as medidas que têm tido até agora, está bem? A Direção-Geral da Saúde de Portugal recomenda a vacinação universal contra a Covid-19 e de crianças cisóveis entre os 12 e os 15 anos. Todos os processos de vacinação começam com uma recomendação técnica e depois da recomendação técnica a parte logística faz o seu trabalho, portanto a partir deste momento está aberto o caminho para a vacinação universal destes jovens dos 12 aos 15 anos e será depois a parte da logística que comunicará em que moldes é que vai acontecer efetivamente a vacinação. Mas é muito importante a pergunta, não se tem a expectativa que é hoje que começa. Hoje foi tomada a decisão técnica e depois vem a decisão logística. E acha que essa decisão logística vai chegar a tempo de vacinar os jovens antes do início do ano letivo? Não sei, vamos ver, esperemos que sim, mas também quero aqui dizer que se não for exatamente antes do início do ano letivo será nos dias a seguir e, portanto, a questão do ponto de vista do impacto desta vacinação na epidemia, enfim, se for mais uma semana ou menos uma semana não terá um impacto negativo importante e, portanto, vamos deixar agora as questões logísticas para fazerem o seu trabalho e, se for possível, antes do início do ano letivo será, se for possível, só uns dias depois também será e o impacto não será grande no ano letivo nem na saúde das crianças. O primeiro-ministro de Portugal assegura que a decisão da Direção-Geral de Saúde sobre a vacinação universal dos jovens a partir dos 12 anos foi puramente técnica. Costa defende que o Governo apenas se preparou antecipadamente para isso. A Direção-Geral de Saúde utilizou o tempo que entendeu ser necessário para poder ter uma informação científica suficientemente sólida para concluir as suas recomendações, como se recorda, foram progressivas, começou por dizer que devem-se vacinar os jovens dos 16 e os 18 anos, os maiores de 12 que tenham comorbilidades. Nós precisamos de tempo para termos mais dados para tomar uma decisão final sobre as outras crianças de 12 anos. Agora teve a informação que considerou suficiente e tomou a decisão de fazer a recomendação. Por outro lado, a TASC-Force e o Governo fizeram também o que lhes competia, ou seja, termos tudo preparado para, quando viesse a decisão final da Direção-Geral de Saúde, poder agir em conformidade. Se tivesse sido no sentido de não vacinar, não vacinaríamos. Tendo sido a decisão de vacinar, toda a logística está montada, as vacinas estão adquiridas e, portanto, a vacinação pode decorrer com toda a normalidade e acho que toda a sociedade e, em particular, os pais das crianças têm agora a confiança acrescida de terem uma recomendação expressa da Direção-Geral de Saúde. A comunidade médica não tem que estar na angústia de haver decisões contraditórias, consoante a opinião de cada um dos médicos e, portanto, há uma orientação clara e, tal como temos decorrido com toda a segurança todo o processo de vacinação até agora, vai prosseguir agora também até às crianças de 12 anos. Como se sabe, a União Europeia, já há uns meses, procedeu à aquisição, e Portugal também, de uma quantidade de vacinas adequadas para uma eventual decisão sobre essa terceira dose. Essa é uma decisão que não está tomada. Se vier a ser tomada, temos as vacinas necessárias. Se não vier a ser tomada, é a decisão técnica nesse sentido. Não está neste momento previsto nenhum calendário. A Task Force para a Vacinação em Portugal garante que não serão desperdiçadas as 500 mil vacinas contra a Covid-19 que expiram em outubro. Nesse sentido, está programada a doação a outros países, tal como aconteceu com mais de 200 mil doses. Não se vão desperdiçar vacinas nenhuma. Nós temos muito cuidado com isso e estamos a fazer a doação para que as vacinas sejam úteis o mais rapidamente possível a outros povos e outras nações. Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e em Timor-Leste. Portanto, nós estamos a ajudar os PALOP, que temos mais afinidades, mas tenho a nítida sensação de que teremos também ajudar outros países num concerto internacional por fazer. Para o todo, já foram enviadas mais de 200 mil vacinas e estão a ser enviadas mais. Portanto, também tem que se perceber que só agora é que começámos a acumular vacinas e, portanto, essa acumulação de vacinas vai-nos permitir, portanto, de alguma forma, ajudar os outros países. Nós não devemos... Eu não gosto de desperdiçar uma única vacina. No entanto, no processo, muitas vezes, logístico e de manipulação das vacinas, parte-se um frasco ou há uma degradação da cadeia de frio por algum motivo, não podemos inocular essas vacinas. Elas devem ser destruídas, como é evidente, porque são vacinas que acabam por ser um ato de vacinação nulo. Quer dizer, não comprometem a saúde das pessoas, mas podemos estar a enganar as pessoas com uma vacinação que é nula e as pessoas depois acabam por não ter imunidade nenhuma e pensam que estão vacinadas. Portanto, tirando esse desperdício, que é um desperdício que acontece do próprio processo de erros no processo, de acidentes no processo, eu acho que nós não devemos desperdiçar mais nenhuma vacina. Nós devemos usar todas as vacinas onde for possível e onde haja necessidade disso. Ao perdermos estas vacinas não é muito mal porque, comparativamente a outros países, estatisticamente, o nosso processo até é bastante razoável. Claro que eu não fico contente de termos perdido vacinas. Eu queria que fosse zero, não é? Mas pronto, os processos logísticos têm alguma atrição, essa atrição é natural, portanto, mas nós devemos fazer tudo para que a atrição seja o mínimo possível. O primeiro-ministro de Portugal apela aos portugueses que evitem comportamentos de riscos nos próximos dias devido ao risco de incêndios. Nós iremos ter, sobretudo a partir de sábado e até terça-feira, uma alteração significativa do estado do tempo, com um agravamento das temperaturas, sobretudo em todo o interior norte e centro, o Alentejo e o Algarve. E esse aumento das temperaturas será acompanhado de um aumento significativo do risco de incêndio. Portanto, neste briefing procurei inteirar-me das medidas que foram adotadas para pré-posicionar quer as forças para a eventualidade terem de intervir, o que vai e está a ser feito e que será acompanhado diretamente pelo Sr. Comandante Nacional das Operações de Socorro, mas, sobretudo, para alertar mais uma vez os portugueses que um Portugal sem chamas dependem também de todos nós e de evitarmos tudo o que é comportamentos de risco. E gostaria particularmente de enfatizar a necessidade de evitar ao longo destes dias a utilização de máquinas agrícolas, de ferramentas que são, muitas vezes, instrumentos que inadvertidamente desencadeiam as fagulhas, dos quais resultam muitos grandes incêndios. E, portanto, a melhor forma que nós temos de apoiar aqueles que no terreno, qualquer que seja a sua qualidade da gente de proteção civil e os nossos bombeiros muito em particular, é cada um de nós evitar esses comportamentos de risco. E, como sabemos antecipadamente que os próximos dias vão ser difíceis, é desde já importante que todos nos comprometremos da necessidade de evitar esses comportamentos de forma a poupar os nossos homens, as nossas mulheres, aqueles que muitas vezes arriscam a vida pela segurança de todos nós, mas também pela proteção desse bem maior que é a floresta e as vidas das pessoas que vivem junto da floresta, ou que estão junto da floresta. A Câmara dos Deputados do Brasil registrou um projeto de lei que pretendia instituir o voto impresso no país. Numa sessão marcada pela ausência de 65 deputados, registraram-se 218 votos contra, 229 a favor e uma abstenção. O projeto foi apresentado como uma amenda constitucional e, portanto, exigir a aprovação de pelo menos 3 quintos dos membros da Câmara dos Deputados, ou seja, de 308 do total de 513 deputados. Com esta decisão do plenário, a proposta vai ser arquivada. O voto impresso é defendido pelo presidente brasileiro, Zair Bolsonaro, que afirmou inúmeras vezes que o sistema de urnas eletrônicas suscita fraude eleitoral. Esta é a razão pela qual propôs o regresso ao antigo sufragio com boletins de voto em papel em paralelo ao sistema atual. Bolsonaro desencadeou uma forte campanha contra as urnas eletrônicas. Acusou membros do Tribunal Superior Eleitoral de participarem num complot para defraudar as eleições presidenciais de 2022 a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula lidera todas as sondagens de intenção de voto para as presidenciais. Todos os deputados que estão aqui foram eleitos pelo sistema de urna eletrônica. Eu venho dizendo que eu já participei de oito eleições, seis delas no sistema eletrônico. Não posso, nem devo, nem tenho prova de dizer que o sistema não é correto. Mas eu sempre digo também que não custa nada nós chegarmos no acordo pacífico dos poderes e se aumentar a auditagem das urnas. A verdade é que quando a gente imprime o voto, ainda que seja impresso pelo mesmo software, o eleitor é capaz de ver com seus próprios olhos. E é nisso que ele acredita, nos seus olhos. E não num software que está cercado pelo segredo da urna. O voto primeiro já é auditado pelas forças armadas, inclusive, tão exaltadas por essa gente e que o presidente da república tentou utilizar hoje para intimidar o parlamento. Mas no final das contas, só o que deu para sentido o presidente da república hoje com a demonstração com o desfile militar, presidente, foi pena. O presidente da república de Portugal prometeu o apoio de todos os portugueses aos atletas lusos que vão participar nos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020. Marcelo Rebelo de Sousa garantiu que em 2024 quer assistir ao vivo a competição que vai ter lugar em Paris. Estar aqui é ser um exemplo de já serem vencedores. Serem vencedores numa luta que começou mais tarde do que a luta dos Olímpicos. que foi mais difícil. Teve que se fazer a pulso. Porque é uma luta cultural. Que é uma luta de uma sociedade que tem de se olhar ao espelho e aceitar-se como é. E isso é que é verdadeiramente construir uma democracia social. Isso é que é verdadeiramente construir uma igualdade social. Não ter medo de se assumir como se é e enfrentar aquilo que é a realidade social, superando-a todos os dias. Mas vamos acompanhar-vos dia a dia. Eu tenho, aliás, o lamento, e o Sr. Ministro da Educação sabe isso, este ano tínhamos combinado, o Sr. Primeiro-Ministro ia aos Jogos Olímpicos e eu ia aos Jogos Paralímpicos. Íamos trocando, de 4 em 4 anos. Eu já decidi, daqui a 4 anos, ainda cá estarei, espero que não me aconteça nada, do ponto de vista de saúde, irei aos Olímpicos e aos Paralímpicos. Quem quer que seja o Primeiro-Ministro? O Primeiro-Ministro terá de se ajustar a isso. Vou até aos limites dos poderes presidenciais. Porque serão, da próxima vez, eram Olímpicos e perdi aos Paralímpicos. Não. Serão Olímpicos e Paralímpicos. E era para serem este ano Paralímpicos. Sinto-me defraudado pela pandemia. Sinto-me defraudado pela pandemia. Mas estou convosco. E cá estaremos, cá estaremos, no momento do regresso. Porque este encontro não é só à partida. Mesmo o mais importante é o momento do regresso. Porque aí é que há a ocasião para vos testemunhar o agradecimento, o reconhecimento, a gratidão por tudo o que foi feito. Em Portugal, a maioria das vítimas mortais por Covid-19 tem mais de 80 anos e a vacinação completa. A diretora-geral da Saúde considera esta situação espetável porque o grau de efetividade da vacina é menor em pessoas mais velhas e com patologias associadas. Tem havido uma mortalidade diária que é conhecida de todos, que ronda os 17, 18, 19, 20 casos nos últimos dias. Essa mortalidade diária ocorre predominantemente em pessoas muito idosas e também predominantemente em pessoas muito doentes. Dito isto, estas pessoas pertencem a três grupos diferentes em função do seu estado vacinal. Há pessoas que têm duas doses da vacina, o que não é de estranhar, porque, como sabemos, a vacina não é totalmente efetiva e, sobretudo, não é tão efetiva como nós gostaríamos nos mais velhos. Depois há pessoas que têm apenas uma dose da vacina e há algumas pessoas que não têm nenhuma dose da vacina. E, portanto, há três grupos distintos. Volto a dizer, são quase todas pessoas muito idosas. A média etária, neste momento, é superior a 80 anos e a maior parte delas têm comorbilidades. E, portanto, é uma mortalidade que está, enfim, de acordo com o que seria expectável em função da efetividade da vacinação. E, como lhe disse, vamos passar a incorporar essa informação em boletins periódicos da Direção-Geral da Saúde. Se alguns dos senhores jornalistas precisarem dessa informação, a Direção-Geral disponibilizará. Já tem saída em órgãos de comunicação social. Foi apresentada também no informe. Eu peço desculpa de interromper, mas a maior parte tem vacina ou não têm as duas doses da vacina? A maior parte das pessoas têm duas doses da vacina. O que eu volto a dizer, está expectável para a efetividade da vacina em relação à variante Delta. Portanto, nós não nos podemos esquecer que, neste momento, a variante dominante em Portugal é a Delta, que são necessárias duas doses da vacina para dar proteção, mas mesmo com duas doses, há uma faixa da população que não fica imunizada. E, depois, aqui o professor, se quiser, falará melhor do efeito etário que existe nesta questão da menor efetividade da vacina em pessoas que são mais velhas e que têm patologias associadas. Foram as informações geras nesta edição. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto